Gente, estamos aqui com... Você já tá aí? Pegou a chave? Peguei a chave. Com o momento dela, o momento dela. O patati patatá do amor eterno. Ai, meu Deus. A sereia Iara das profundezas da vida 2. Ela, a amorosa, a infantil, a docente do amor. Docente do amor? O que eu tenho que falar aqui? Eu dou aula, eu sou professora. Renata demorou. Que vinheta. Foi feito em Hollywood. Foi feito em Hollywood. Deve ter sido mesmo, acredito, porque... Com orçamento de R$ 1,99. De R$ 1,99, produziram uma vinheta até boa. Bom, vamos para a pergunta de hoje, demorou. A gente vai abrir já fazendo essa pergunta. Eu acho que essa pergunta é para você que está em casa nos assistindo. Tenho certeza que você vai ajudar. Talvez, a demorou, você fica assoprando aí. Fala aí, que o demorou. Não é? Tenho certeza. Você quer ver? Eu achei fofa. Eu também achei uma tchutchuca. Porque vem de uma criança. Quando vem de uma criança, você sabe. É uma pergunta que não tem nenhuma malícia, né? É totalmente inocente. Afinal, hoje também é o dia das crianças. Por isso que nós estamos colocando essa pergunta aqui. Vamos para o telão. Está aqui, olha. Está aqui. Demorou? Eu tenho oito anos. E falei para o meu papai e para a minha mamãe que eu quero muito ter um irmãozinho. Eles disseram que a cegonha não vai mais passar em casa. Demorou? Demorou? Você sabe como fazer a cegonha mudar de ideia e me trazer um irmãozinho? Vixe! Eu vou chorar. Como que eu vou? Gente, que judiação. Enzo, você é um fofo. Enzo, você é a coisa mais linda. Você é tão bonitinho. A dramatização do zero ficou muito boa. Mas você é muito fofo. Muito lindinho. Eu entendo que toda criança soa em teu irmãozinho, né, Zé? Sim, eu também acho. Tem um amiguinho, aquele companheirinho para brincar e tal. Mas você precisa saber se é um sonho do papai e da mamãe também. Se o papai e a mamãe vai ter condições de criar essa criança. Porque é caro, né, ter nenêzinho, né, Zé? Hoje não é fácil. Não é muito fácil, né? Você tem cuidado do nenê, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, se a cegonha não passou aí ainda, é porque não é o momento. Papai e a mamãe devem estar conversando, né? Porque geralmente é assim. É planejado, né, Zé? O filho. Isso, isso. Às vezes o casal quer planejado. O que você está dando risada? Quer planejar o filho. Não consegue e tal. Ó, mas... Mas fique em paz. Pode ser que mais pra frente a cegonha sobrevoie a sua casa e ela passe aí, né? Não é porque ela não foi ainda que ela não vai. Enquanto isso, pede pra papai do céu pra que esse dia não demore, né? Pra que o papai e a mamãe resolvam trazer o bebezinho, o seu irmãozinho. O que é a cegonha, Zé? É a cegonha... Então, isso que eu ia perguntar. Na verdade, tem uma outra pergunta que não é dele, mas apareceu agora aqui pelo ponto, dizendo o seguinte. Demolou, a cegonha já passou na sua casa? Não, a cegonha não tem nem data pra passar na minha casa. Eu nem planejo a cegonha. O que que é a cegonha? Caiu. Não, não, não. Até caiu. Caiu no meu pé. Olha o susto que ela levou. Caiu no meu pé. Olha o susto que ela levou. Eu não tenho condições que a cegonha passe na minha casa. Você viu o preço da fralda? Nunca passou pela sua cabeça de ter uma cegonha aí na sua vida? Não, não passou ainda não. Não, não. Nunca passou. Nunca passou. É, também tem aquela frase do Silvio, não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue, né? Gente do céu. Nossa casa, a cegonha passou duas vezes, né? A minha, na minha casa passou duas vezes. Só foi essas duas vezes. Passou mais quatro vezes. Passou mais um. Passou mais um. Onde que a cegonha tá? Ah, tá dormindo a cegonha. Já passou. Aposentou. A cegonha aposentou. Aposentou. Não tem mais cegonha, não. Que coisa. Mas a resposta que você deu foi muito linda. Ah, o Enzo é muito fofo. O Enzo, cadê? Enzo, um beijo. Você é muito fofo. Demolou. Demolou. Você foi bem. Você foi bem. Você respondeu direitinho. Moral da história. Quando não passa a cegonha, é porque também não tem casamento. Não tem função. Não, não é isso. É porque não é pra passar. Não é pra passar. Não é o momento. Tudo tem o seu tempo. Planejamento. Tudo tem o seu tempo. Quando a sua mãe falava assim, oh, vai chegar a cegonha. Bom, é que você foi ao contrário. Sua irmã é mais velha, né? Não, eu que sou mais velha. Ah, não. Você é mais velha. É verdade. Eu não lembro onde ela até falar. Você tá com 48? É. Então, como você é mais velha, me fala uma coisa. Quando sua mãe falou, oh, vai chegar uma cegonha aqui em casa. Eu não lembro. Não lembro. Como é que foi? Você ficava olhando pela janela, ah, cegonha pode chegar, ou não? Não lembro, eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Ela muito pequenininha, não lembro. Também faz tempo, né? Dois anos, é. Também faz tempo.